Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou estar passando aqui para vocês um exercício que é muito estilizado na música black, gosco internacional, que são os melismas, né? Tem muita gente que tem dificuldade, então hoje eu vou passar uns exercícios baseados na escala da pinta blues também, que é usado também no blues, e aí vocês vão acompanhando, beleza? E a gente vai usar os vogais, todos os vogais, A, R, I, O, vai ficar assim. É muito importante que você jogue toda a sonoridade para frente, que não seja uma coisa entubada, que fique aqui dentro, mas que eles venham para fora, por isso que a gente usa muitas vogais, porque ela já gera para que o som fique para fora. E aí a gente vai aumentando a velocidade aos poucos para a gente poder também ganhar agilidade, que é muito utilizado quando a gente faz os melismas, né? Então aumentando, eu estou fazendo assim, ó. E aí é só você ir estudando e partindo dessas melodias, você vai colocando umas músicas que você gosta de cantar. Espero que tenham gostado.